Música Fazendo e acontecendo aqui no programa o Júnior Pia César, ele que é arquiteto e faz lá na Casa Corro o refúgio. Casa Corro está lá no Parque das Mangabeiras, vale a pena você conferir esse ambiente dele que está demais. Melhor que falar é rodar o VT, vamos lá produção. Música Meu nome é Júnior Pia César, esse ano a gente está apresentando na Casa Corro um espaço que se chama Refúgio. A ideia foi de criar um espaço que trouxesse menos conexões digitais, virtuais e tecnológicas e proporcionasse que a pessoa tivesse um momento mais interno com ela mesma. Para isso, a gente apostou numa arquitetura que mimetizasse a própria edificação através de espelhos. A gente foi muito privilegiado de estar inserido no meio de uma floresta de eucaliptos e escolhemos algumas coisas que ajudassem nessa internalização, como por exemplo, uma cartela de cores mais clara. A gente apostou muito no cinza e no branco. A iluminação, a gente não optou por ter praticamente nenhuma luz no teto e colocamos uma iluminação bem direta. O próprio espaço, a própria floresta de eucaliptos ajudou muito no projeto, porque isso trouxe um componente externo de natureza, de vegetação. Foi uma construção que a gente fez em oito semanas. Isso é um loft no meio do mato. Então a gente tem aqui uma mesa, uma cama, um mini armário, um banheiro e um espaço de meditação. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.